Você já conjecturou enquanto estava pregando? Você já viu algum pregador conjecturando no meio da sua mensagem? Você sabe o que é conjecturar? Já observou uma conjectura em meio a uma pregação bíblica? É isso que nós vamos comentar neste vídeo. Neste vídeo eu trago alguns cuidados que precisamos ter ao conjecturarmos enquanto estamos pregando a palavra de Deus. Na verdade, conjecturar é usar as suas próprias palavras para narrar uma história bíblica como se você estivesse presenciando o fato ocorrido. É, não é muito difícil de se entender. É você criar um cenário imaginário dentro daquilo que está sendo ensinado ao povo. É você formatar um pano de fundo e fazer ali a sua aplicação. É você contar a história do seu jeito. Às vezes acrescentando alguma coisa, às vezes diminuindo ou tirando alguma coisa. Isto é conjectura. Vamos lá? Não esquece de deixar o seu like. Vamos entrar nesta área da homilética. Vamos trazer aqui algo precioso para os pregadores da palavra de Deus. A primeira orientação, dica e ensinamento que eu trago para aqueles que são pregadores da palavra de Deus e que gostam de conjecturar é que não esqueça, não esqueça de avisar tanto a igreja como ao ministério presente que você, a partir daquele minuto, você vai conjecturar. Por que é importante, irmão bispo, avisar que vai conjecturar? Porque a conjectura, na maioria das vezes, é uma história que não está inserida de maneira plena dentro do contexto bíblico. Por quê? Como? Explique melhor. A história que você está contando na sua pregação, ela vai ser modificada através da conjectura. Então, às vezes o que você está pregando, ensinando ou palestrando, os seus ouvintes, o seu público, os membros que estão te ouvindo, os irmãos em Cristo, vão procurar na Bíblia e não vão achar. Então, você precisa ser fiel e informar que aquilo não está na Bíblia. É uma criação sua para ilustrar a passagem bíblica. Pegou aí? Então, vamos continuar. Quando você estiver conjecturando, você precisa ter cuidado para não exagerar, não extrapolar. Até porque, se você não tomar muito cuidado, não ser bastante cauteloso, você acaba perdendo a confiança dos irmãos que estão te ouvindo ali. E você acaba ficando sozinho na sua mensagem, na sua pregação. E, às vezes, tem pregador que aí ele começa a ser até um pouco agressivo para tentar arrancar a glória a Deus e a aleluia da igreja. E o conselho que nós trazemos aqui nesse vídeo é que você evite, se você puder pregar sem inserir conjecturas na sua mensagem, ótimo, ótimo. Mas, se você é daquele que gosta de conjecturar para que a sua mensagem fique um pouco mais criativa, entre aspas, toma aí os seus cuidados. Não exagera muito, porque tem pregadores, isso eu falo como um conselho, Tem pregadores que ele mergulha muito, de uma maneira tão profunda, nos conhecimentos gregos, hebraicos, aramaicos, latim e etimologia da palavra, E ele acaba se afogando, mergulhou profundo demais e não conseguiu, não teve fôlego, não teve ar para retornar e respirar. Aí se afoga, perde ali o fio da meada e acaba perdendo a atenção e a credibilidade daqueles que estão ouvindo. Tem muito cuidado com exagero e com profundidade exagerada. O povo que nos ouve são pessoas inteligentes. Então, a igreja percebe quando o pregador está tentando demonstrar mais os seus conhecimentos do que deixando Deus usar ele para falar com a igreja. E isso é muito perigoso. Pegue esse conselho aí, se quiser até anotar, anota aí, porque isso é super, hiper, mega importante. Outra coisa interessante é que você se atenha ao sentido, à interpretação literal do texto. Isso é super importante para que você não se perca no meio da caminhada, no meio da trajetória, no desenrolar da sua mensagem. Se atenha ao sentido literal do texto. Se apegue à interpretação literal do texto e faça a sua aplicação. Porque, às vezes, nós lemos o texto e, às vezes, inventamos tantas loucuras para fazer enchimento ali na mensagem e acabamos por nos perder e deixamos de lado o sentido literal do texto, que é o mais importante. Anota isso aí, pega a caneta, papel e deixa isso registrado. Não esquece. Procure se preocupar e examinar, estudar e aplicar o sentido literal do texto. Para encerrar o vídeo, cuidado para não se empolgar demais em meio à sua conjectura e acabar ferindo o texto. Acabar machucando o texto. Porque nós acabamos, de vez em quando, por escutar algumas coisas que não sabemos se vamos rir ou se vamos chorar. Alguns pregadores chegam a transformar a sua pregação, a sua mensagem, em um show de piadas ou uma palestra de comédia. Isso precisa ser revisado e precisamos ter muito cuidado com isso. Para que você entenda o que eu estou tentando passar, eu já ouvi o pregador ensinando, na sua conjectura, de que quando Jesus inspirou lá na cruz e disse Pai, em tuas mãos entregue o meu espírito, Satanás estava lá sentado em um toco no inferno e aí reuniu toda a sua comitiva lá, os demônios. Um pegou um pandeiro, o outro pegou uma tabaque, o outro pegou a gogô, o outro pegou o triângulo, o outro pegou a zabumba. E eles começaram a fazer um samba lá no inferno, comemorando a morte de Cristo no Calvário. E, na verdade, ele dizia que Satanás estava no toco sentado, porque Satanás não tem trono, tem um toco, e ele senta num toco lá no inferno e Jesus ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, Jesus desceu até lá o inferno para acabar com essa festa. E quando Jesus entrou no inferno, só é treva na conjectura dele, tudo escuro, e quando Jesus entrou, a luz vem entrando junto com Jesus, Jesus vem resplandecendo tudo, iluminando ali aquele inferno, e de repente Jesus chegou, suspendeu o seu pé e chamou Satanás e disse Coloca a tua cabeça aqui embaixo, que eu vou pisar na tua cabeça, porque está escrito lá que a semente da mulher esmagará a cabeça de Satanás. E ali Jesus esmagou a cabeça de Satanás e acabou com o samba, acabou com a festa. Então precisamos ter muito cuidado com as nossas conjecturas, para que não venhamos a cair no discreto. Se puder não conjecturar, ótimo, legal.